O meu nome é Emerson, eu vim de Belfor Rocha, tenho 21 anos e eu passei em 6 concursos. Passei na Iphone, na ESA, na EA, Bombeiro do Rio, Cusileiro Naval e na EAN. Eu decidi prestar concurso logo após o término da escola. Assim que eu me formei na escola, eu já procurei algum curso preparatório para poder passar na prova que eu desejava. Eu conheci o Progressão por uma amiga, na verdade, e também pelo nome que o Progressão tinha. Eu só meio que tirei a dúvida se o curso era bom ou não. E acabou que ela disse que sim, e graças a Deus eu vim parar aqui. A minha rotina era uma coisa muito cansativa, ainda mais no início. Eu não era acostumado a estudar de jeito nenhum, não sabia nem o que era estudar na verdade. Então já foi complicado, eu entrei aqui de uma maneira que eu não sabia. Além de não saber estudar, eu não sabia nada. Até porque eu fui uma pessoa que eu não liguei muito para o meu ensino médio. Foi bem difícil. Com isso, a minha rotina também foi difícil, porque eu precisei estudar muito além que todo mundo estudava. A minha rotina, eu chegava aqui 7 horas da manhã, era o horário que eu iniciava a minha aula. E até meio dia e meio, depois disso, a gente almoçava e eu permanecia desse horário até as 10 horas da noite, que era o horário que o curso fechava aqui. A gente não sabe estudar, bate aquele medo, bate a pressão, o pessoal em casa falando, o povo na rua dizendo que é difícil. Tudo isso bate a vontade de existir e creio que em todos. E é uma coisa normal, até porque somos seres humanos, não somos máquinas. E em qualquer momento da nossa vida a gente vai ter essa vontade. É importante que a gente passe por cima disso para conseguir vencer nosso objetivo. O que me motivava a estudar, além da minha necessidade, que era uma das principais coisas que me motivava, é a minha vontade de vencer, que é muito grande. O apoio dos professores aqui, principalmente, que te abraça e te dá muito apoio até você conseguir chegar onde você quer. A importância dos professores para a gente foi uma coisa muito necessária, muito importante mesmo, que ajudou muito na nossa aprovação. Creio eu que pelo menos uns 40% ali, os 60% a gente tem que buscar sozinho. Por exemplo, o curso progressão dá para a gente uma sala de estudos que deixa a gente estudar aqui o dia inteiro. E é uma coisa que nos motiva muito. Por quê? E quando você está desanimado, você olha para cima, pensa embora, você vê todo mundo estudando, a sua vontade muitas das vezes de ir embora, de desistir, ela até passa. E você abaixa a cabeça de novo e continua papirando. E esse é o bom. Então, a hora que eu percebi que eu tinha chance de ser aprovado, no início nenhum. Quando eu entrei aqui no curso, tanto é que quando eu entrei aqui no curso, eu escolhi para fazer uma prova que era bem abaixo, porque eu achava que eu não tinha capacidade nenhuma disso. Eu entrei aqui nesse curso para fazer a prova de Fuzileiro Naval. Como no progressão não tinha essa prova, eles acabaram me colocando na turma da IAN, que é Aprendiz de Marinha. Lá eu estudaria para fazer, eu poderia também fazer essa prova, já que as matérias coincidiam, e era até um pouco a mais. Aí eu também acabei conhecendo a prova Aprendiz de Marinha. Por isso que eu não tive no início essa capacidade de ver que eu realmente seria aprovado, a não ser depois da aprovação. Eu cheguei aí e fazia a prova sem saber até que eu estava preparado, que é uma coisa que a gente tem, aquele medo inicial. Já que era o meu primeiro concurso que eu ia fazer, eu nunca havia feito prova alguma. Aí depois dessas duas aprovações, que eu passei a estudar para as outras provas, eu fui percebendo o que dava para fazer. E aí eu fui subindo, fui para a turma da IAN. Depois que eu consegui passar na IAN, eu fui para a turma da Oficial. Aí assim consegui me passar na Iphone. E assim fui indo. A minha confiança foi aumentando, o meu nível foi aumentando, o tempo. Quando eu vi o meu nome na lista de aprovado, foi uma coisa muito boa. Porque ali, nesse momento, quando eu fiz a prova, por algum motivo, eu já percebia que eu tinha passado. Mesmo antes, tendo esse medo de não ter passado. Porque a gente meio que percebe, é como se a prova estivesse vindo para a gente, como se fosse um momento de acontecer. Tipo, as matérias que você estudou caiu, você conseguiu fazer a prova com uma facilidade maior do que deveria ser feita. E isso quer dizer que você foi preparado para a prova. Quando saiu o meu nome, eu fiquei muito feliz. Só que eu já estava estudando para outra prova. Eu não fiquei muito tão feliz em ter passado. Foi uma coisa que me motivou para conseguir coisas maiores. Então, foi uma coisa muito boa e muito feliz ver o meu nome na lista de aprovado, nas primeiras provas que eu fiz. Então, meus planos para o futuro, dentro dessas provas que eu passei, eu resolvi ir para a ESA, para o Exército, a Escola de Sargento. E futuramente, quem sabe, eu possa fazer outros concursos para aumentar a minha carreira profissional. E eu tenho um sonho de ser engenheiro na válvula. É uma coisa que eu vou buscar futuramente. Eu queria deixar uma mensagem para você que está buscando aprovação. É uma analogia que eu sempre tive. Assim que eu comecei a estudar, eu sempre tive essa coisa dentro de mim. E foi uma das coisas que me motivou e me ajudou a prosseguir e chegar onde eu estou hoje. O medo atrapalha muito a gente nessa nossa caminhada. E é uma coisa que, se a gente puder descartar, eu sei que é difícil, mas se a gente puder descartar de alguma forma, é muito válido. Pensa como se a gente estivesse em um mar aberto, dentro de um bote. Só que nós, nessa analogia, não somos seres humanos. Nós somos um ser cheio de espinhos. E esse medo pode agitar a gente. Pela lógica, se a gente se agitar, se a gente é um ser espinhoso dentro de um bote no mar aberto, se a gente se agitar, a gente pode furar esse bote e acabar morrendo ali no meio do caminho. E o que seriam esses espinhos? São nossas dificuldades. Então o medo, junto com as nossas dificuldades, pode fazer a gente parar no meio do caminho. O bote é o que vai levar você ao seu sonho. É o que está levando você ao seu sonho. Imagine que você, ao levantar a cabeça no bote, você está no mar aberto, dentro do bote, você observa a terra firme. Essa terra firme é onde você quer chegar. Seriam as pessoas próximas de você que já passaram. Seria aquilo que te bota mais perto da aprovação. Te torna mais perto de você conseguir seguir o seu sonho. Conseguir concluir o seu objetivo. Por quê? Imagina que você está em perigo. Quando você vê a terra firme, você levanta a cabeça e vê a terra firme, você sabe, não importa a distância que você esteja, você sabe que você está chegando até lá. Deixe o medo de lado, porque você está chegando. Não importa se você está a 10 quilômetros dessa terra firme, não importa se você está a 1. A pessoa que está a 1 quilômetro dessa terra firme, ela vai chegar. Assim como você que está a 10, a 100, você vai chegar. O que você não pode fazer é parar no meio do caminho, porque aí realmente você não chega. E tenta controlar um pouco, por mais difícil que seja, esse medo. Porque ele só está aqui para atrapalhar a gente. Ele de maneira nenhuma vai somar. Ele só vai diminuir ou dividir. Então, a partir do momento que você foca, pense. Você olhou, você está dentro desse bote, a água está te levando para a terra firme. Você sabe que você está chegando. Então, fiquem tranquilos na hora de estudar. Façam a parte de vocês. Como eu disse, não importa se você está a 1 quilômetro de lá, ou se você está a 10, você vai chegar de qualquer forma. Basta que você continue e não desista no meio do caminho.